O que é o UZESP? A sua regente titular, diretora musical, Mary Nelson Num programa que traz uma obra do compositor Christopher Rose E também a grande Quinta Sinfonia de Gustav Mahler O João Luiz foi lá ontem almoçar com o Mary Nelson para a sala de São Paulo, é isso João? Pois é, eu fui convidado para almoçar com ela, mas cheguei lá e ela não podia almoçar A gente conversou um pouquinho antes do almoço Porque ontem ela foi almoçar com o chefe de naipe da orquestra E é bom, ela tem que fazer a relação legal com ela Sem dúvida E até nesse momento, porque antes de falar do concerto Na verdade a grande questão hoje é o fato de que a orquestra e ela estão renegociando o contrato dela Exatamente esse é o momento Vocês conversaram sobre isso? A gente viu até na imprensa internacional a Mary Nelson Ela foi citada pelo menos nos textos que tratavam da renúncia ou da saída Não vai renovar o contrato Do Alan Gilbert da Tramon aqui em Nova York Pois é, e ela é um nome que apareceu cotado para subir a filamônica O Guardian e o New York Times na sua matéria, nas listas que prepararam Colocaram ela como uma das possíveis candidatas Na verdade a renegociação do contrato dela já era um assunto um pouco delicado Porque envolve uma série de questões Envolve uma questão do relacionamento dela com os músicos Os músicos querem participar um pouco mais das temporadas Que elas não estavam se sentindo muito bem representadas Ou não sentiam que o diálogo com ela estava legal E há um esforço claro por parte dela, a direção da orquestra De retomar esse diálogo, enfim Agora tudo isso a gente tem que ter em jogo Na hora de renovar o contrato Lembrando que ela já tem o contrato dela em Baltimore Que vai até 2021 E o contrato dela acaba aqui em São Paulo no ano que vem No final de 2016 Mas no final do ano passado Quando eu conversei com o Marcelo Lopes sobre isso Ele me disse que o prazo que a OSEF tinha se colocado Para renovar o contrato dela é no 31 de março Ah é? Então eles querem terminar março com isso já acertado E claro que Nova York acaba acrescentando uma pitada de problema na história Porque se de fato ela for considerada para Nova York Que espaço São Paulo teria? Se ela vai preferir o OSEF Então eu perguntei para ela Eu vou perguntar exatamente isso E aí? E ela disse que eu quero ficar aqui Ela prefere o OSEF? Ontem ela disse, está gravado, registrado Que ela prefere ficar no OSEF Ela lembrou que o contrato dela em Baltimore vai até 2021 Que é um compromisso que ela acha importante de manter É um compromisso, enfim Já que a orquestra Quis ela por tanto tempo Porque ele propôs uma renovação tão longa assim Então ela acha que Isso significa um interesse por parte dos músicos da orquestra inteira Então ela acha que é interessante para ela ficar lá E ela disse que quer ficar em São Paulo Porque ela acha que ainda tem muita coisa a fazer aqui Que o trabalho dela aqui ainda está no início E ela terminou dizendo o seguinte Olha, eu aprendi na minha carreira que melhor do que ficar Desejando ou buscando outras coisas É ficar feliz com o que a gente tem E eu estou muito feliz com a OSEF Com a orquestra aqui em São Paulo E com o Baltimore Temos aí um mês para frente para ver Eu acho que, de fato, assim O panorama das orquestras internacionais não é fácil Quer dizer, há cortes em todos os lugares Na OSEF também não é fácil Mas eu acho que a OSEF hoje em dia É um lugar bom para se trabalhar Em termos de oportunidade Sim, além de toda a temporada E todas as possibilidades de repertório que você tem Agora, se apesar de você é melhor do que a Firmuca Nova York Ela lembrou que ela é nova iorquina Que ela é a Firmuca Nova York Então, obviamente, tem toda uma questão simbólica Para ela assumir a orquestra Mas, enfim Então, como eu disse, a OSEF se colocou um prazo Até o final de março para resolver essa questão E vocês conversaram um pouco sobre o concerto? Conversamos sobre o concerto Fui até curioso porque Ela já regiu a Quinta de Malha com a orquestra Ela regiu a Quinta de Malha em 2011 Sim, eu lembro Ela ainda não tinha assumido Ela já tinha sido anunciada como síntese Mas não tinha assumido ainda Ela ia assumir em 2012 E até a gente conversou sobre isso Quatro anos depois Como é que ela sente a orquestra Enfim, as diferenças Principalmente com relação ao Malha Que é o compositor que ela está começando a fazer bastante Com a orquestra E ela acha que a orquestra hoje já tem um Ela chama de um vocabulário de dinâmicas Maior Ela acha que a orquestra hoje já está preparada Para fazer interpretações com mais nuances Mais sutilezas Enfim, mais ricas E que ela acha que o Malha é um bom indício disso Você tem que fazer o Malha assim Porque se nãoifica Ele se desconfigura de alguma forma Mas ela acha ainda que esse é um trabalho contínuo ainda De refinar mais a sonoridade da orquestra E de deixar tudo um pouco mais redondo Legal O Zesp eu acho que tem muito trabalho pela frente ainda Mas sem dúvida Vale a pena Se você não tem seu ingresso Dá para comprar ainda? Não tenho certeza Acho que dá para comprar Acho que para hoje, quinta-feira não Mas nos próximos dias ainda tem mais Não perca, né? Principal orquestra do Brasil Sem dúvida Um grande programa Uma grande maestrinha Acho que vale a pena É isso aí